É isso aí pessoal, estamos aqui na Serra das Abertas, aqui na Fazenda Pitombeira Aqui o palco aí de 57 carreiras aí, dá uma carreadinha, 56 carreiras invictas Última carreira aí foi com o pessoal de Lagoa Grande, Pernambuco E essa agora é a primeira vez que eu estou vindo aqui para fazer uma visita aqui a Paulo E ver como é que está aqui a questão das apostas, como é que é as perguntas do pessoal aí no canal Se as carreiras vão continuar, como é que é E a gente sabe que a resposta é claro que vai continuar, tem um boi bordado, tem um boi fumaça aí Que estão invictos, tem uma piabinha também E acredito que a viadinha também vai ter um novo recomeço aí Para a vaqueira aí que tem a sede nela ainda continuar No sonho de pegar ela, né Paulo? Com certeza É como o pessoal aí já perguntou se ela vai correr, vai É só ela se recuperar, que eu pedi aí um prazozinho, usou aqui para a gente recuperar ela, né E acredito que agora em fevereiro ela volta a correr de novo Então os meninos aí que marcaram as apostas e eles mesmo falaram que não desistiu não Podia recuperar a vaqueira que eles vão correr Então acho que a partir agora do último final de semana agora de janeiro Começa de novo e vamos tocar em frente, se Deus quiser Vai ter umas mudançazinhas, poucas, mas a gente vai continuar Não vamos mais botar todo final de semana porque a gente também tem que ter o tempo da gente, né Nós estávamos muito parados em casa só com as carreiras do gado Nós vamos botar de 15 em 15 dias agora Se Deus quiser e o Criador nos permitir De 15 em 15 dias vai voltar as carreiras delas Para a gente ter o tempinho da gente também A vaca, viadinha, ela ficou doente, né Paulo? Como a gente viu lá Eu fiz um vídeo aí, não cheguei a postar não porque Ia dar muita polêmica, mas ainda hoje ela está doente Eu tenho um vídeozinho dela Dando remédio, ajeitando ela Ela ainda está meio sentida Mas acredito que logo ela se recupera Não sei se foi a comida que ofendeu Se foi qualquer coisa, sei que aconteceu que ela adoeceu Na segunda-feira ela amanheceu muito doente Na segunda-feira é no outro dia da carreira, né É, porque ela correu no domingo Na segunda ela amanheceu muito doente E ela ainda está meio triste um pouco, mas Mas está se recuperando, né Enquanto isso vem o bordado, vem o fumaça, vem a piabinha E tem mais gado brabo para quem quiser correr E para os mirinhos tem a aventania, né, também Também tem aí Quem quiser brincar Agora que estão Está dando oportunidade também aos meninos que gostam, né Exatamente Aí tem a garrotinha de vão aí que está correndo Quem tiver, quem usar aquele que tiver sua turma Quiser trazer os mirinhos, pode trazer ele que tem Especialmente só para os mirinhos Não é para os adultos não, só os mirinhos mesmo Isso aí Oi João, hoje eu vim aqui com o meu irmão Claudio Neto Está aqui hoje também Eu de bola Pai está ali também, ó João está ali só na espreita Só ouvindo a conversa E o boi bordado ele tem 54 carreiras, né 54 carreiras, só tem 3 a menos do que a viadinha Mas quem se destacou bem na frente foi a viadinha e Era a viadinha e a encantada, né É, não, era a encantada É, a primeira da encantada, né Aí a encantada saiu e ficou a viadinha Mas a encantada ela saiu invicta, né Saiu invicta Paramos porque Período de restação De restação tivemos que parar ela Mas ela volta, viu Como muita gente já perguntou se ela ia voltar a correr Ela vai voltar Com fé em Deus Esperar ela É, deixar ela se Passar o tempo de amamentação Passar o tempo de amamentação E recuperar ela Porque vaca magra não tem condição de correr Mas na hora que ela apartar No tempo certo Aí nós botamos ela para correr de novo E o boi fumaça a gente não está lembrado É, quantas carreiras ele tem, né Mas Não, a gente não Mas depois a gente vai tentar fazer um cálculo aí exato Mas que também está invicto A piabinha está invicta também E só lembrando para os vaqueiros que Tinha muita sede na viadinha que não veio correr O boi fumaça, o bordado e a piabinha Se brincar ainda são melhores do que ela Porque nenhum chegou a levar 500 metros de carreira Passou coisa Se livra ligeiro do vaqueiro, né Se livra ligeiro A viadinha não A viadinha ela corria muito Mas ela dá muita oportunidade do Do vaqueiro pegar ela Que ela corria em linha reta A piabinha ela já chegou e se embora Com 15 minutos de carreira, não foi? Foi 15 minutos de carreira ela chegou e se embora Aí quer dizer que não é uma race fácil É um pouco meio complicado para correr com eles Da mesma forma que com 15 segundos também foi embora, né? Foi Belejeirinho, né? Aquele daí não foi 10 segundos para ele Está aí Ela aí Significa dizer que o gado não é fácil de pegar Deixa um abraço aí para toda a torcida do gado, né? Né, Paulo? O menino aí É, tem que ter o contra É, tem que ter o contra Não tinha a carreira do gado não É, tem que ter o contra É, tem que ter o contra É, tem que ter o contra Pois é isso aí É toda a vaquirama aí Que está vendo esse vídeo agora Um abraço A gente deixa o abraço E satisfação aí A todos que querem Vim participar aqui Da brincadeira aqui Na fazenda Pitombeira Tá Serra das Abertas Como o pessoal já conhece É E Deixar o convite, né, Paulo? O pessoal que quiser ir marcando aí Quem quiser marcar suas carreiras A partir de fevereiro Vai ficar mais difícil aí Se Se demorar Vai ficar difícil de marcar Não é isso? Porque Como é, Paulo Já vinha numa agenda de quase Toda semana tinha marcado Já estava difícil E já estava difícil, né? Aí agora Como ele Decidiu parar o mês de janeiro Por conta principalmente É De recuperar a vaca viadinha E a gente também, né? É E De Dar um retorno, né? A gente se recuperar também E voltar com elas E agradecer também, meus amigos Aqueles que Marcaram a carreira Que estão dando essa força Que disse que as carreiras Estão de pé Que não desmarcam Que vão correr o gado Só tenho a agradecer a vocês, viu? Muito obrigado por a força e tudo E a partir de fevereiro O pau cai a folha de novo É isso aí Paulo Vai organizar a agenda Vai querer mais estar Convidada A participar As pessoas também Convidadas a vir Prestigiar a carreira Quando o Fonteagro for acontecer É isso Deixar um abraço aí Para Pra Zinha, né? Que Cuida da gente aqui Quando a gente chega aqui Na casa De Paulo Ribeiro E o pessoal da Que é ruído também Na cozinha, né? Com certeza É uma alusão aí Para o meu patrão Edilson Lá no Pará Show Estamos aqui, meu amigo rei Aguardando a sua volta E o Lécio? Sim, nosso amigo rei Lécio Augustinho também Está Lá em São Paulo Passou uns dias aí Passou uns dias aqui E agradecer E agradecer como amigo Como torcedor da vaca E como meu patrão Nas pecas de boi, viu? Show Lécio Augustinho Estamos aqui Um abraço aí Lécio Um abraço Perguntando como era E tudo Não tive como explicar Mas Dá uma alusão aí Para todos Até eu agradecer A pai, a mãe As crianças do Brasil Todas que são torcedores da vaca Né? É isso aí Tem uns meninos que vêm para cá Gostam de vir para cá Rian Rian Davi Mikael É isso aí Não diz não Aquela força A gente Que a gente sozinho Não é ninguém, viu? É A presença deles aqui Com certeza Acho que Nas trinta Quase Quase quarenta carreira Que eu vim aí Mais trinta carreiras Que eu filmei aí, né? Eu acho que sim Foi mais de trinta E o menino aí Sempre na presença, né? Com certeza Isso é gratificante, né? Ter pessoas que Que ajudam, né? Ajuda só na presença da pessoa A gente já se sente bem, né? E só A lembrar aqui a vocês Que a vaca veiadinha Foi pega Que muitos dizem Que ela se acabou Se a fama e tudo Não acabou se a fama, não E saber que nós estamos vivos Com coragem Para enfrentar, viu? A vaca foi pega Mas nós não foi morto, não Nós estamos vivos Do mesmo jeito E vamos dar continuidade São cinquenta aí E aí, Marlon Abração para você também, meu amigo É que é o Um do Braço forte Do nosso grupo É um grupo Da vaca veiadinha, né? A luzão aí Tudo para Família Luiz Que é o menino Que dá uma força grande Então, presente, meu amigo A luzão para todos aí Do grupo Da vaca veiadinha, né? Da vaca veiadinha também Os que pegaram ela É Um aluzão aí Para a vaqueirama aí De Da Rocinha Da Rocinha, né? É o Lucas O Evanildo Um aluzão para A luzão para Lagoa Grande, né? Pessoal do Lagoa Grande Pessoal do Lagoa Grande Que veio e correu A vaca por último Aí para a Lucas Foi o rapaz Que marcou a carreira Para todos É o Evanildo Só gente boa A luzão aí Para vocês também, meu amigo Para Naelson Naelson, é Não pode esquecer De Naelson também Santa Maria da Boa Vista Santa Maria da Boa Vista Lu Lu das Cachorras Sandro Também Um aluzão também aí Para os meninos do Brai Santos Sérgio Permino Leandro Cistinazinha E a todos João Paulo A gente não pode esquecer Dessa rapaziada Que foi dos que correu primeiro Neném Duqueira Toda a turma De Serrita De O Cedro Para todos Que correram em barbalha Também Vai me dar um abraço Para todos Os meninos do Araripa Direto aqui Santana de Cariri Para todos, né? E nós não estamos parando não Nós estamos conversando de novo Pois é isso aí, pessoal Para quem tinha dúvida Se a vaca viadinha Ia continuar correndo Ela vai correr Com certeza Está só preparando a vaca novamente Psicologicamente, não é isso? Fisicamente Fisicamente e psicologicamente Porque não é fácil, né? Você vem ali de um De uma saga de 56 carreiras E na 57 Foi pega E muita gente Está dizendo que a vaca viadinha É fácil E para você tirar a prova aí Se ela for pega 56 carreiras É diferente do que Não sei Sai livre de 56, né? Então Não é fácil Então um grande abraço Para todos vocês Se não é inscrito aqui no canal Se inscreve Deixa o like aí no vídeo Um abraço para todos vocês E até o próximo Valeu? Todo mundo aí Valeu Mandar um alusão aí também Para nossa amiga Lara Filha de César A bichinha ficou muito sentida Quando a vaca foi pega Chorou, foi muito Alusão aí, Lara Mais uma vez Para o seu Chico Brechó também Seu Chico Brechó Estava presente aqui, né? Participou aí Tanto como Torcida, né? Como vaqueiro E como vaqueiro, né? Um alusão aí Para toda a família Rodrigues Não dá para falar O nome de todos São lindo Mas é um alusão Um abraço para todos Deixa um abraço aí Para Nailson Né? Grande torcedor aqui Do Gado de Paulo Não perde uma carreira Diz que só torce para o Gado Nailson lá do Gado Não Botar ali do Ritiro Nailson lá do Bom Ritiro É um dos torcedores Do Gado Forte E aproveitando também Mandar aqui um abraço Para Salos Lá na Paraíba Barra de São Miguel É Paulo do Cedro E Expedito Vaqueiro Do Potengi São os próximos vaqueiros Do mês de 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 fevereiro Que vão encorrer o Gado Deixar aqui meu abraço Para eles E Esperar que o encontro O encontro já está marcado E o palco é aqui, viu? Tchou 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 E o bordo E o fumaça está acolado Estou vendo ele lá em cima Enquanto nós estamos falando Aqui o Gado está ali Olhando para nós Só que agora eles estão Só se alimentando É Na área de reserva ali Logo logo eles vão dar O trabalho deles E esse aqui é o conjunto Isso aí é o marco de piscina Não, não tem nada Não tem nada O gato O capim não quer o bengueiro Não vê Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ele está em cima dos ovos Do bugueiro É Eu quero, eu quero É doente Vamos ver que deu um apagão Olha o cachorro Vai lá Vai lá Vai lá Ele está doente Está doente Machucado Está doente Nada não É novo Está doente Está doente Agora o bicho é arrumado Olha os esporão Está doente o bicho Está bem maguinho Adoeceu Olha o vermelho Parece que ele esfumou Está fumando uma coisa Se tivesse um remédio aí Remédio Aquele trissurfinho Não tem não Não bateu nada nele Está doente Deve passar Dá para a água Dá uma coisinha ali Deixa ele lá Se esconder É O cachorro também O cachorro assim nem gosta Nem gosta Olha o gato cai na outra roça Olha o boi com maco ali Olha o tamanho de leste Olha o gato Olha o gato da mula Aqui eu já vi O maior Até hoje foi a família Quando ela estava gorda Uma roca de vale Até bicho da mula A cigana já está metendo o pé Ela chama tudo Olha o fumaça Olha o fumaça Olha o fumaça Não vou é picada Ela é holandesa Olha o fumaça Olha o fumaça Olha o fumaça Olha o fumaça Vai lá Lá da feita branca Lajeadinho Olha o bordado aí Olha o fumaça É preciso que o cavalo Fica atrás Ele se põe em pé E o barreiro aí É grande pessoal Dá para dar água E o fumaça Ela já está bem recuperada E o fumaça Ela já está bem melhor Depois de se sentir É Só para mudar Aquele que vem O fumaça O fumaça A mãe dela É É Qual é Qual é Qual é Eu estava aqui Eu estava vendo Uma matemática Na frente do todo Eu sei Aquela pretona Está na frente do todo Olha o boi Essa aí E o bordado É essa Olha o moço Do peito Esse bicho É melório Bicho 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 Rapaz Rapaz Fumaça Fumaça Lá Não pode bater Isso que é dentro da água Não Joga uma alinhada Fumaça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.